Olá, bem-vindo a mais um programa Repórteres. O tema de hoje é transplante e doação de órgãos. O Brasil é referência mundial em transplantes e atualmente mais de 95% dos procedimentos no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde. Hoje vamos contar histórias de pessoas que conseguiram realizar o procedimento e das que ainda aguardam por um órgão. Os relatos são emocionantes e convidamos vocês a conhecerem um pouco mais desse universo em que viver em uma fila de espera é sinônimo de lutar contra o tempo. É o que você começa a acompanhar agora. A atividade de transplante de órgãos e de tecidos no Brasil teve início nos anos 60. Nas cidades do Rio e de São Paulo, com a realização dos dois primeiros transplantes renais do país. Desde então, os transplantes no Brasil evoluíram consideravelmente no que se refere às técnicas, aos resultados, à variedade de órgãos transplantados e ao número de procedimentos realizados. Cresceu na sociedade brasileira, entre os gestores do SUS e na própria comunidade transplantadora, o desejo de regulamentar a atividade. Em 30 de junho de 97, foi decretado a lei dos transplantes, no âmbito do Ministério da Saúde. Os transplantes estão entre os procedimentos mais complexos da medicina. Aproximadamente 60 mil pessoas estão em lista de espera. Esse número aumenta a cada dia e menos de 10% dos candidatos recebem um órgão doado a cada ano. Alfredo é uma dessas pessoas e aguarda já pela segunda vez por um doador. O transplante não é cura, é uma alternativa de tratamento. Assim como eu perdi os meus nativos, os rins nativos, quando recebi esse incerto, também corri o risco de um dia parar de funcionar. Funcionou durante 10 anos, que é a média que funcionou. Agora está aumentando para 12, 13 anos, mas em média ele funciona nesse período mesmo. E tem que tentar novamente um outro transplante. Alfredo afirma que é preciso conscientizar as famílias. Muitas recusam doar os órgãos de seus parentes por acharem que foram mal atendidos nos hospitais. Nós temos hoje que pensar que o Estado precisa fazer alguma coisa, não para doação de órgão. Precisa pensar em salvar vidas. A gente está pensando em salvar vidas, o transplante vai ser uma coisa natural. Porque a pessoa que entra hoje em uma emergência, se você tem um ente querido e entra em uma emergência e precisa de atendimento, o atendimento é altamente precário. Então, quando a pessoa entra em morte cerebral, a família não está preparada para doar. Então, se a gente preparar as unidades de emergência para, com certeza, salvar vidas, se a gente não conseguir salvar vidas, com certeza a família vai estar estabilizada e vai procurar doar mais órgão. Gilson é presidente da Associação dos Doentes Renais e Transplantados do Rio. Segundo ele, houve uma grande melhora no setor de transplantes nos últimos cinco anos. Nosso grande problema para transplante hoje, o grande problema da população renal que está em diálise, é a nossa rede hospitalar, é a nossa rede de serviço. Hoje você tem dificuldades para exames, você tem dificuldades para você ingressar nessa lista, mesmo por essas dificuldades de exame. Você recebe do seu médico vários exames para você fazer, a maioria dos hospitais estão sucateados, não tem condição de realizá-los, você fica seis, sete meses rodando hospitais aí para tentar realizar o exame. Isso nos estimula, a pessoa às vezes sai da lista, não quer mais tentar. Muitas vezes a pessoa chega lá de novo, né, no médico, e alguns exames daquele já caducaram, você tem que repetir. A situação do paciente nesse meio tempo pode se agravar, ele teve que ter alguma coisa, contradiga o transplante. Então são várias coisas que atrapalham o transplante em si. Esse potencial receptor fica aguardando com muita esperança nessa lista. No próximo bloco você vai conferir depoimentos de especialistas sobre o tema. Voltamos já!